E eu vim aqui pra poder mostrar um pouquinho da casa deles pra vocês hoje, pois é a despedida. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim. Porque hoje eu tô aqui na cidade de Indaiatuba, na casa de alguns amigos meus, que eu já não vejo tem muito tempo, aliás, anos. E é uma galera bem legal da Storm House. E eu vim aqui pra poder mostrar um pouquinho da casa deles pra vocês hoje, pois é a despedida. E eu não podia deixar de vir aqui e me despedir deles, despedir da casa, mostrar pra vocês. Eu tô conhecendo agora e já vou ter que me despedir. Mas não tem problema não, que eu já cheguei lavando e quero mostrar tudinho, fechou? Mas antes de tudo, eu queria mostrar um pouquinho desse condomínio aqui pra vocês, galera. Que sério, eu tô de cara, meu. Que condomínio bonito. E olha que eu já vim aqui em Indaiatuba, já passei uma temporada aqui e não conhecia. Sério, tem umas casas muito, muito, muito bonitas. Muito massa mesmo. Eu vou aproveitar até pra dar um rolezinho de carro por aí e mostrar um pouquinho pra vocês, beleza? Antes de tudo. Olha só, o HB20 já tá aqui na frente. Ai, papai. Vamos de HB20 hoje. Quem lembra desse monstro, gente? Esse aqui, pra quem é novo no canal e não sabe, foi o meu primeiro carro que eu comprei quando eu morava aqui no Brasil. Hoje ele já não é mais meu. Eu dei de presente pra minha mãe. Mas é uma bela de uma máquina, fala aí. Olha só isso, galera. Essa casa, mano. Olha que amor disso, cara. É muito grande. Sério, pessoal. É só mansão, mano. Eu quero morar aqui nesse lugar também. Quem disse que isso é problema mesmo? Olha o tamanho dessa aqui, espelhada, cara. Se liga nisso. Caraca, é muito grande. Nossa senhora. Eu vou dar uma rodada aqui, vamos dar uma olhada. Porque eu não conheço condomínio, é a primeira vez que eu tô aqui, como eu disse pra vocês. E eu quero saber onde é a área de lazer, aonde tem as outras paradas, tipo piscina, quadra de futebol e coisa assim do tipo. Os carrões também, assim, é de chamar atenção, hein? Olha esse aqui, cara. Nossa, olha o tamanho dessa porta. É porta pra gigante. É porta pra mim, né? Que sou eu gigantão. Parece uma estata gigantesca. Gente, eu tô desacreditado, boca aberta, assim. Eu não sabia que tinha uns condomínios tão bonitos, assim, aqui em Daiatuba, sabe? Caramba. Quanto custa uma casa aqui? Vou comprar. Dane-se. Vai ser meu presente de Natal. Ah, quem dera se eu fosse rico. Não consegue, né? Eu escolhi essa daqui, ó. E essa tava ótima pra mim, hein? Que coisa é essa, pessoal? Eu não sei. Cada hora que eu vou descendo, eu vou achando uma mais bonita. Ó, essa daqui tá construindo. Pode ser minha. Olha aquela, cara. Ela de fundo. Nossa Senhora. Olha, aqui é a área de lazer, pessoal. Se liga só. Aqui tem uma quadra. Tá vendo só? E aqui na frente, ó. Parece. É mais uma, ó. Caramba, bem grandona. Ó, tem a área da churrasqueira lá embaixo. A área da quadra. Aqui que é a Storm House. Aqui mesmo. Seja muito bem-vindo, entendeu? Vocês também, rapaziada. É isso, é isso. Caraca, moleque. Pô, pô, que isso. Ainda vai gravar um filme? Que é isso? Qualidade. Olha, olha, olha. Câmera pesada ali mais. Ô, menzão. Eu deixei o carro no meio da onda. Não tem problema, não? Tô. E aí, Flá, como é que você tá? Seja bem-vindo à nossa casa. Tudo certo. Obrigado. Esse aqui é o Vini07. Tudo certo, mano? Estou bem, e você? Não acredito que esse cara não vai ser. Não acredito que esse cara não vai ser. Esquece. Esquece. Eu vi que você é a casa de vocês. É mesmo? Estou falando de despedida, né? É, despedida, sim. Pois é, gente. Eles estavam falando aqui pra mim que vai acabar, mas eu vim aqui a tempo de mostrar um pouquinho. Graças a Deus. Dona, vem comigo. Pode ir. Vamos embora. Esse aqui é o que? Vamos lá. Hey, come on, guys. Nós temos um pitzão. Ó. O carro do pai da iShow que tá aqui. O Napa tá aí? É. Tá aí. No caso, o pai do iShow está aqui, ele não está, rapaz. Pois é, o iShow está viajando, né? O iShow está lá do outro lado do mundo. O cara está... Maldiva. O cara está... IOTU aqui. O bichão está chique, viu? Mas eu encontrei ele. Depois eu vou mostrar aí para vocês algumas fotos do nosso encontro. Caramba, que lindo! Fala aí, fala aí. Ó! Fala aí. Você já é recepcionado com o Storm aqui. Fala aí. Fala uma foto aqui, não vale não, hein? Nossa, cara. Aqui é manta, hein, velho? Aqui era o cantinho da bagunça, entendeu? Deixa eu ver aqui o cantinho da bagunça. Eu tenho também lá um cantinho da bagunça na minha casa. Não é tão grande assim, mas eu tenho. Tá bom, tá bom. Tem que ter, pai. Só jogando as coisas, tá ligado? Aqui a gente chega assim, ó. E fecha a porta. E fecha a porta. Já era. É isso. Essa pia aqui, rapaziada, às vezes eu tomo banho. É verdade. Aí você pode soltar seu barro aqui. Você tem dois papéis dele, se você quiser. Nossa, eu tô precisando, hein? É mesmo? Daqui a pouco eu vou interditar essa água aqui. E por mal, pessoal. Tem que ter um secador ali, velho, pra tirar o cheiro. Mas aí, eu queria falar uma coisa aqui. Vocês estão morando bem, hein? Estou, estou, gado. Que condomínio bonito. Você gostou do condomínio bonito, né, gado? Tem várias casalas da hora aqui. Eu acho que lento nos Estados Unidos. É o aspecto gringo, né? 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 É o aspecto gringo. Depois a gente vai levar você pra dar uma volta lá pra baixo também. Fechou, fechou. Aqui era a nossa sala de reunião, tá ligado? A gente trazia os investidores. A parte do business, né? O business era aqui, entendeu? Aí a gente já saia daqui direto pro lazerzão. Entendi. É bem amplo aqui, né, velho? É grande. Essa câmera ainda deve mostrar. Pois é? Até eu acho que é da hora eu falar mostrar aqui. Aqui é a minha casa, entendeu? Eu lembro das nossas tardes nos Estados Unidos. Você lembra? Aqui só melhorou, entendeu? Porque lá era ruim. Agora eu tô lá. Entendi. Dá pra fazer uns comidinhos hoje, né? Então... Fala a verdade. Cozinha, bem. Cozinha, cozinha. Verdade. Eu não posso criticar porque eu só sei fazer miojo. Então... Ele manda fazer arroz, então tá bom. Eu... Às vezes eu comando a cozinha aqui pro Fly e a gente, às vezes, tipo, cozinha pra ele, cozinha pra mim... E aí... O Fly salve, então, aqui. O pessoal, a família da Storm. Porque antigamente o Z Squad era triste e era ruim. Não, o Fly fazia uns ovos da hora, gostoso. Uns frangos também. Não me leva na maldade. É, ó. Aquela bandeirinha. Aquela bandeirinha dentro da bandeirinha. Olha aquele... Aquela Storm lá no fundo. Como que chama? Raio, né? Raio. A gente tem esse lugar também que são uns quatro. Só tem uma coisa fora e a gente... Tá investendo na reta. Olha aí, meu. Ah, faltou a sala. A sala vale a pena dar uma olhada. Rapidão, rapidão. Temos esse sofá gigantesco. Olha isso. Não, meu violão tá aqui. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah, cê sabe tocar um violinho? Sim, sim. Ou pra cá. Ou pra cá. O toque? Eu não vou tocar, não. Pede o like. Pede o like. Pede afinado. Vai, você tá jogando. E vocês, vai. Ei, deixa o like. Eu tô aqui no canal do virão pra você deixar o likezão. Porque você não pode negar não pra um anão. Então deixa o like, por favor. Se inscreve no canal pra dar aquela moral. Daram muito aí. Sem maldade, mandaram muito. Caraca, cês tão mal de vista. E aí, rapaziada, tudo bom? Salve. Salve. Caraca, cês tão mal de vista, hein? Essa vista aqui vale milhões, hein, pô. É. Milhões de nada. Milhões de nada. As torres de... Uh, 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 uh. Não, esse vídeo aí eu gosto bastante também. Ó, soltão. Assim, a gente tá de mudança, então a bagunça tá cheia. A gente nem olha isso, né, pô. Ah, não, não, não. Vamos mostrar. Aqui era o Comunidade 1. Pode mostrar? Pode. Dá pra entrar. Licença. É o Comunidade distendido, hein. Vamos lá. Ó, ó, ó. Eu conheço esse aqui, hein. O cara mais bonito de Indaiatuma. E aí, Napa? Outra coisa bonita ainda. Até você vai mostrar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Gente, esse daqui é os pais do iShow, pra quem não conhece. Aqui no meu canal. Já sabe, já. Já conhece. E aqui era o quarto dele. Perfeito. Aqui é o meu. Um tadinho. Sempre bagunçado, né, mas... Que isso, Flá? Imagina. Mas é isso. Casa de Youtuber é assim, né, não? Exatamente. Sempre uma bagunça. Youtuber tem isso no sangue. O DNA, né? Bom, mas aqui. Banheirinho ali. Ó, o Flá também não tá mal de vista, pessoal. Dá pra escutar musiquinha, né, Flá? Dá. Ó, filma ali, ó. Aonde? Ali. Ah, as casonas, gente. Que tem lá embaixo, ó. Palmeiras. As palmeiras. Top. Eu vou tirar uma dúvida de vocês que vocês não sabiam em relação ao Flá. Quem está editando esse vídeo? Eu acho que é a irmã dele. É, a irmã dele. É, a Ju. E aí, Ju? Tamo junto. Vale até a Ju aparecer nesse vídeo aqui também, né? Então, sobe aí, Júlia. Vamos conhecer os outros quais. O que? Seu quarto, esse aí? Esse aqui é o meu. Seja muito bem-vindo. Opa, licença. Tá meio bagunçado, mas tá ligado, né? Imagina. Eu sou streamer. Deixa essa mini light aqui. Tá ligado? Tá ligado, irmão. Colocar luz na minha cara. Eu uso essa câmera aqui pra usar como webcam. Olha aí. Usa esses double monitor pra ler o chat aqui. Fala, rapaziada. Suave? E aqui eu jogo meu GTRP tranquilo. Então, uma noite. É o streamer, né? Eu sou streamer, igual você. Você também é, né? Tô tentando também essa carreira aí. Eu não sei se eu levo muito jeito pra isso, mas a gente tá tentando. Eu sei que você tá na mesma cidade que a minha, mano. Se você forgar comigo, se forgar com o Rafinha, você tá ferrado. Ah, o seu nome é Rafinha lá? É. O meu nome é Laron. Caralho! Já botou o meu dedo! Não, eu falei Rafinha e o dele é Laron? O cara é um chefe da porra. Eu também gosto dessa vista aqui no meu parque, tá ligado? Olha só, rapaziada. Eu acho bem refrescante, bem tropical. Dá pra ver todo mundo que chega ali na frente. Bem bonita as palmeironas ali. Muito legal. Você viu o Stormer no chaleiro? Você mostrou o seu quarto também? Aqui tem uma... Não pode mostrar. Opa! Ah, não pode mostrar. Isso aí é o quê? Espanta, né? Espanta. Espanta mosquito. Ah, tá bom. É, sobe de caralho, mano. Tá, 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 tá. Aqui é o banheiro, mas o banheiro relaxa, né? Não, relaxa. Vamos ao meu quarto. O que? Se eu não vire. Só que meu quarto tá muito bagunçado, mano. Então, sejam bem-vindos ao meu quarto quadrado 7. Aqui é onde basicamente tá saindo o notebook aqui, porque eu uso o notebook que eu achou me deu, que ele me emprestou. É notebook que eu uso pra gravar editar e jogar Fortnite, os caramba. E aqui fica o notch. É verdade, você é viciado em Fortnite, né? Eu amo Fortnite, viado. É que eu dei uma parada, tá ligado? Mas quando eu cheguei pra uma notch, moleque, fala aí. Quando eu tinha PC, eu ficava pulo comigo, porque eu ficava no PC dele o tempo todo. Da hora. Guardar roupinha não tem muito o que voltar, não. Aqui é o Storm. 07, tá ligado? Vini 07, Storm. Vini 07, Storm. Aí ó. Foi chave, né? Foi muito bom. E aí a vistazinha também, né, pai? Que é a mesa que eu dou, não. Mano, imagina você acordar todo dia aqui, pessoal, e olhar pra isso, olha. Mais picante, viado. Não dá vontade de viver, tá? Você chega, abre isso aqui, você bota uma música, viado, você fala, cara, eu tô no filme, mano. Exatamente. Ainda vai quando é sexta-feira. Eu falo, caralho, hoje é dia. 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 Nós tivemos o banheiro, mano. Nada demais, banheirinho, pai. Olha lá. E aí, rapaziada? Que massa. Sério, muito legal aqui a parte de cima e eu queria conhecer aquela parte de fora lá que a gente podia mostrar, né, não? Mas é agora que você vai conhecer. Demorou. Vamos conhecer lá atrás. Eu vi que tem uma piscina, mesa de bilhar. Eu vejo pelos vídeos, né, pessoal, que eles gravam e tudo mais. Aparece tudo, mas, pessoalmente, é a primeira vez que eu tô vendo. A Isabela é empresária no vídeo. Cara, aí, Flá, olha o som dos passarinhos. Olha só. Que beleza, hein? Que coisa tranquila. Sério, esse condomínio aqui, essa casa, vocês estão em paz, cara. Estão em paz, né? Estão em paz, né? Que dia, galera. Que tardona linda. Olha aquele bicho, aliás. Cadê? Aquele, gente? Aonde? Ali, ó. Tá vendo, né? Ah, é um falcão, é isso? Não sei. Será que dá pra gravar? Olha lá, galera. Ih, vai voar. Vai voar. Caraca, é gigante, hein, Flá? Ah, ele voou. Sabia que ele é gigantesco, né? Mas a gente deu pra ver, né, mano? Deu, com certeza. Caraca. Esse bicho, ele é gigantesco, rapaziada. E eles pegam, lá na Flórida, pelo menos tem uns, que eles pegam até cachorros pequenos e ficam mostrando assim no jardim. Aham. Caraca, eu não sabia disso. Bizarro. Cuidado, sério. Ele pode acabar a qualquer hora pegando você e levando embora, viu, Flá? O que você já viu de bicho aqui, Flá? Só um macaco uma vez. Macaco? Macaco? Tipo aonde? É mesmo? É. Você tem um macaquinho de estimação. Vai ser muito bom se ele estivesse aqui. Putz, queria conhecer os macaquinhos, rapaziada. Imagina só ter um macaquinho de estimação. Vai ser legal. E bom, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu peço desculpa aí pra vocês pela correria, mas foi a despedida deles. Eu vim aqui com o meu pessoal, com a minha família, pra curtir um pouquinho. Eu não queria atrapalhar nem nada. Então por isso que também não deu pra gravar muitas coisas assim. Mas deu pra gente matar aquela saudade de rever os amigos. E também conhecer o cantinho deles, que eu só via por vídeo, foto e tudo mais. E nunca tinha conhecido pessoalmente. Além de tudo, por mais que hoje ele não estava aqui, eu me encontrei também com o Aishou, que é um grande amigo meu. Um irmão assim pra mim, que tipo, a gente só não é de sangue, mas a gente se considera pra caramba. A gente cresceu junto. Já tivemos muitos momentos lado a lado. Então foi muito bom rever ele também. Aperta o zero e confirma. É nóis, rapaziada. Não, o carro de vocês tava fora? Tá na garagem. Zé. E aí, garagem? Não sei. Do prédio. Os... Convidados. Uma só. Então é menos um. Menos um. Aperta o menos um e confirma. Isso. Obrigada, viu? É nóis. Beijo. Vocês é foda. E eu agradeço de coração a você por mais um dia estar aqui em mais um pedacinho da minha vida. Um episódio do meu sonho. Mais uma parada maluca. A gente se vê amanhã. Valeu. Falou. E eu fui. De à e-t MAYRONDENT. JOSÉ . Aboostina . F countries. José . E aí. DeONs.